E, ô Júlia, quero aproveitar que você tá aqui com a gente pra falar de uma reportagem que a gente vai chamar agora, falando da importância do CEP, do Código de Endereçamento Postal. É isso, né? Você fez um material sobre esse assunto. Fiz um material sobre esse assunto, Maria, muito importante. São vários bairros aqui de Florianópolis, aliás, estamos em São José, né? Da capital de Florianópolis, que não tem CEP. Então, são ruas que até tem nome, mas não tem aquele endereço, né? Aquele localzinho no mapa. Então, pra fazer um pedido pela internet, o morador não consegue. Às vezes, pra ter acesso a vários serviços de saúde básica, por exemplo, eles não têm acesso. É todo um trabalho que tá sendo feito há anos com a comunidade, que agora, com o plano diretor de Florianópolis, vai se tornar realidade. Eles estão lutando e estão esperando por isso. Vocês vão ver no VT que a gente fez, olha só. Imagine morar em uma rua que tem nome, mas não tem CEP. Sem essa identificação, os moradores do local não conseguem fazer uma compra pela internet ou mesmo ter acesso a serviços básicos, como atendimento de saúde ou saneamento básico. É o caso da dona Nora, que mora em uma servidão no bairro Rio Vermelho há quase 10 anos. A gente tentou na prefeitura, não conseguimos, com os proprietários que venderam o terreno pra nós, não conseguimos. Aí a gente fez, então, uma reunião, vamos entrar no Reúber pra ver se nós conseguimos alguma coisa. Graças a Deus a gente já conseguiu, né? Já temos caminhão de lixo, que nem lixo tinha. O problema com a coleta de lixo foi solucionado. Mas sem o endereço regularizado, os moradores não têm acesso a outros serviços. Nós não temos CEP, nós não temos uma luz, nós não temos uma água, a nossa luz é gato. Já foi cortada várias vezes, a gente vai lá e liga porque nós não vamos ficar sem luz, mas a gente quer pagar, que ser honesto, né? Certinho. Não conseguimos nada, a gente tem criança, criança pequena e assim, ó. Vai tomar banho e não tem um chuveiro quente porque não suporta. Essa é apenas uma das mais de 30 ruas não regularizadas no bairro. Na capital, outros 10 bairros possuem casas nessa situação. Mas a questão foi reivindicada pelos moradores e oficializada por uma lei federal de 2017. Agora, o plano diretor de Florianópolis promete contribuir para a solução de problemas, como o da dona Nora. Bom, a primeira etapa já foi feita, que foi a decretação da incorporação das vias ao sistema viário. Esse foi um ato subsequente à aprovação do plano. Então, no próprio dia de aprovação do plano e sanção, nós já fizemos o decreto de incorporação e definimos os procedimentos de incorporação dessas vias. Agora, a Prefeitura vai organizar quais são os procedimentos internos para a incorporação do sistema viário oficial. Feito isso, a gente encaminha para cartório, para a abertura das matrículas dessas vias e para a Câmara de Vereadores para fazer a denominação das vias. Essa é uma das ruas que ainda não completou o processo de regularização. As instalações da Celesc já foram concluídas por meio da lei federal REURB, com auxílio do plano diretor. E o CEP do local deve ser entregue até junho deste ano. Além disso, os moradores da Servidão Alaide da Silveira, assim como outros locais que devem receber o CEP ainda este ano, aguardam as escrituras. Uma segurança com relação ao direito de propriedade. As pessoas tinham problemas, por exemplo, de não ter nem o IPTU no seu nome. Não conseguiam fazer um desmembramento. Não existiam soluções para essas coisas. Então, hoje, ela consegue ter dentro da rua, ao final do processo, um CEP para poder trazer no endereço da casa dela. Tem pessoas que não têm endereço. Eu quero fazer um pedido de alguma correspondência e não chega na minha casa. Ela tem um contexto além da questão fundiária. Ela faz uma regularização social, urbanística, ambiental, muitas vezes. Então, a prefeitura tem visto isso com um olhar muito sensível de trazer dignidade a esses moradores. É a pessoa poder ter um CEP, poder ter um endereço fixo do seu imóvel, que até hoje os endereços não estão oficializados. Então, a gente tem muito problema em relação no dia a dia da pessoa, receber uma entrega no seu imóvel. Por outro lado, a prefeitura precisa investir em infraestrutura. Para fazer investimento em infraestrutura, a via precisa estar regularizada. Os imóveis, com a regularização, eles passam também por um processo de valorização da terra. Até então, a questão está vir regular, vira regular. Então, toda a dinâmica social do município, ela ganha muito com esse processo. Com a nomeação das ruas, o que só acontece de forma legal por meio do CEP, a vida desses moradores deve mudar. Hoje as pessoas vão começar a receber essas matrículas, essas escrituras públicas, e vão poder fazer com esse documento e ter a tranquilidade de que aquilo não vai ter mais um problema no futuro. Até o fim deste processo, Dona Nora e outros moradores vão seguir torcendo para que a casa onde moram seja finalmente colocada no mapa da cidade. Tomara Deus, né? Então, é isso aí. A gente espera e vai acompanhar. Vamos acompanhar, vamos ver se vai dar tudo certo. Acho que agora vai. Tchau. Tchau.